Gente, tá lindo, maravilhoso, olha como é que tá aqui gente, mas eu tenho outra coisa pra mostrar pra vocês, vocês lembram da árvore leque que o meu cunhado ou meus irmãos replantaram pra mim aqui na frente? Então né, ela pegou, ó que pássaros, ela pegou, tava bonitinha e tal, aí hoje de manhã o Davi falou assim, que aconteceu um acidente com a sua planta, sua planta lá da frente parece coqueira, parece bananeira, eu falei, o que aconteceu? Ah não, ele, não, não é nada grave não, ela deu uma quebradinha e depois você vem ver aí, só tô te avisando pra você não xingar, não ficar brava, ai gente, não é grave não? Cadê a árvore gente? Cadê a árvore? Ela não tá grave não? Ela quebrou inteira, ele arrancou ela com tudo, dizer que tava limpando, fiquei muito brava, até que cheguei mais perto e pensei, ele não é tão forte assim né, não é possível, tem mão pesada, mas ele exagera, ela tá só com o toco ali, tá vendo? Essa parte branquinha aqui ó, a batata dela que vai parte da raiz embaixo, batata em cima, tem duas mudinhas, tá vendo? Vou tentar arrancar, plantar num vaso. Gente, olha isso, aí que eu fui entender, quando eu cheguei pertinho ó, tem uns negócios igual cupiseiro, cupiseiro, como é que fala? Negócio de cupim, é, deu cupim gente, no pé dela, e isso que fez o, ela quebrou com tanta facilidade, tá cheio de ovinho, agora as formigas tiraram ó, tá cheio de ovinho, de ovinho dos lados. Agora o que vai fazer? Vou cavucar dos lado e tirar essas mudinhas, pra ver se eu consigo salvar alguma coisa. Se eu conseguir tirar, eu mostro pra vocês. Não vou mostrar tirando, porque eu tô sem celular pra gravar, tô gravando com o celular na minha mãe e não cabe muita coisa não, sabe? Mas aí eu vou mostrar se eu conseguir tirar aqui pra, pra vocês verem. Não é nada grave não. Imagina se fosse. Ó, aqui até enxadinha. Vou limpar aqui do lado, tá? Só tô mostrando gente, assim, porque tá difícil segurar o celular e fazer isso com a mão só. Então, eu posso até machucar a planta, só pra mostrar. Então, eu não vou mostrar tudo, tá? Daqui a pouco eu venho. Ufa, cansei. Agora eu tenho que descobrir se essa daqui é muda ou era uma folha dela. Acho que era muda, né? Eu vou tirar as duas pra ver se dá pra aproveitar. Agora vai ter que ser com faca. Ai, que medo. Resolvi usar o facão do meu irmão. Vamos ver se eu consigo. Separar aqui, ó. Gente, se perder a planta eu não posso fazer nada. Eu vou ter que comprar outra. Dá um jeito de conseguir. Nossa, tá bem? Acho que cortou. Vocês ouviram o barulho? Nossa, faz uma força aqui, viu? Deixa eu ver se dá pra tirar. Hum, ó. Bom, vou tirar assim mesmo. Viu o que vai acontecer? Não sei se vai prestar. Nossa. Vai criar raiz? Não sei. Se eu não crescer, fazer o quê? Mãe, tô com cara. Minha mãe chamando, gente. Bom. Vou ver o que eu faço. Nossa, o gelo da faca. Vamos ver se vai criar raiz. Vou esperar um pouquinho. Por enquanto é isso, gente. Ai, ai, gente. Trouxe notícias urgentes dessa planta. Ai, ela faleceu. É verdade, gente. Ela morreu. A planta morreu. E não tem mais jeito. E... Adivinha quem matou a planta? Ai, ai. A mãe da planta foi o meu tio Davi, né? O meu tio e o cupim. Tudo bem. Todo mundo viu, né? Mas a muda... As mudas. Acho que foi minha mamãe mesmo. Ela tirou errado. Sei lá. Ela fez alguma coisa errada. Porque as duas mudam... Morreram, gente. Ei. Eu tô aqui só pra... Ai, ai. Fazer o quê, né? Pra disfarçar um pouco, né? Porque minha mãe até com vergonha. Ai, ai. Ai. Você acredita? Ela cortou demais. Porque a planta só pode, gente. Não deu raiz. Não foi pra frente, não. Agora ela vai ter que comprar outra planta. Ai, meu tio. Vai fazer o quê, né, gente? Acontece. Mas a gente tem que falar o que acontece de verdade, né? Então é isso, gente. Ai, meu pai. Olha. Como que era a Bicinha, gente? Muito linda ela, a planta. Ela é muito linda, gente. Mas a era. A ave do viajante. É. Ela viajou. Viajou. Pro céu da... Da... Da zive. É. Ai, gente. Falar isso da zive. Agora tem uma ave do viajante. Ai, ai. Gente do céu. Se vocês souberem, assim, o que que minha mamãe fez errado pra essa planta, assim, morrer desse jeito. Ai, gente. Vocês colocam aqui embaixo nos comentários, por favorzinho, pra ajudar minha mamãe. Ela tá muito triste. Porque, né, ela gostou muito dessa planta. Mas, infelizmente, né, gente? Não deu certo. Ela fez algo errado. Ou a planta tava doente. Será que a planta tava doente, gente? Se vocês quiserem assistir, pra ver como que ela plantou, e você ainda não viu, né, como que eles plantaram, se plantaram errado, o que que aconteceu, assim, pra dar uma dica pra minha mamãe, por favor, gente. Eu vou deixar aqui na descrição e aqui em cima o card do vídeo, pra vocês verem lá e depois analisar aí o que que aconteceu, né, pra ajudar minha mamãe. Então é isso, gente. Apesar de tudo, gente, deixa o joinha aqui pra minha mamãe, comprar minha raçãzinha, tá bom, gente? Quando você deixar o joinha, o vídeo é bem aceito pelo YouTube e é mandado sempre pra você, assim, quando tem vídeo novo, tá bom? Então não esquece de ativar também o sininho. Parceria que tá recebendo os vídeos novos da minha mamãe. Gente, espero muito que vocês tenham gostado. Quem gostou desse joinha, comente. Assim, compartilhe, gente. Ai, até esse vídeo, gente, cheio de erro. Ai, meu deus. Ai, ai. Gente, tchau. Obrigada, gente, de estar aqui até agora comigo, tá bom, gente? E aí, gente. E aí, gente.